Depois das fortes marés dos últimos meses, este espaço onde funcionava uma pracinha aqui na praia de Ajuruteua acabou ficando assim, totalmente destruído. E como o mês das férias está batendo na porta e é um período em que muitos turistas visitam a praia, a Secretaria de Obras achou por bem enviar uma equipe na tarde desta terça-feira aqui para fazer reparos nesta área. A intenção é que uma escadaria e uma rampa de acesso à faixa de areia sejam construídas. Desde o início da semana, uma equipe com 20 homens está na praia realizando vários serviços, entre eles a limpeza, capina e retirada de entulhos. No ponto central do balneário, onde existia um coreto, os encarregados da CINFRA já começaram os trabalhos. Segundo informações do representante da Secretaria de Planejamento Municipal, os trabalhadores iniciaram as buscas de amarração das ferragens, trabalho técnico e específico. pontapé inicial para a construção de uma nova rampa e escadaria, onde os banistas terão acesso adequado à faixa de areia da praia. A Prefeitura Municipal de Bragança, do prefeito João Nelson Magalhães, determinou que fosse feito aqui o acesso à faixa de areia da praia. Então, ano passado nós fizemos e com a força das ondas, infelizmente, a escadaria acabou se perdendo, demoliu. Então, nesse primeiro momento, nós estamos aqui arrasando as estacas para poder ancorar novamente a escada e ser feito esse acesso. Então, vai ser feita uma rampa até mais ou menos esse meio e depois segue a escadaria, é isso? Exatamente. Essa primeira parte do entulho que ficou aqui anontoado, vamos fazer uma rampa, um calçadão, até chegar a escada para poder promover esse acesso. Todo esse entulho, esse material, vai ser retirado daqui? Bem, nós vamos organizar o entulho. Tudo que é pontiagudo vai sair, a parte de Itaú vai sair e vamos organizar esse caos que está aqui hoje. Existe uma previsão para que essa rampa, essa escadaria, possa ser entregue? Haja vista que o período de veraneio já está batendo na porta. Pois é, né? Como você mesmo falou, já está aí. Então, nós temos o tempo até o início de julho. A Praia de Ajuruteu é uma das mais visitadas por turistas durante o mês de julho. Nos últimos meses, foi tema de várias reportagens estaduais. Matérias que relatavam os dramas vividos por moradores e comerciantes que tiveram suas residências e estabelecimentos levados pelas águas da maré. Mas, após as cenas tristes, os moradores e comerciantes da área também trabalham na tentativa de recuperar e realçar ainda mais a beleza da praia. A parceria é sempre muito importante em qualquer trabalho. E foi pensando nisso que alguns comerciantes aqui da Praia de Ajuruteu se reuniram para organizar uns trabalhos aqui nessa pracinha. Não é isso, seu Edelino? O que está acontecendo nesse primeiro momento aqui? Com certeza. A gente se reuniu, nosso comerciante, né? Dono de posada e mercadinho. E reunimos e fizemos, compramos banco, fizemos banco. E aí, com a parceria com o pessoal e a população, aqui a proximidade da praça, e nós vamos fazer uma praça bonitinha, pintadinha, vamos entregar bonitinha para o povo, sabendo que a praça é o coração de Bragança aqui da Ajuruteu, né? Acreditamos que o governo também devia olhar um pouco melhor, mas já que não olhou, a gente está tentando ajudar. Seu Edelino nos relatou ainda que, à noite, o local é totalmente escuro, pois os postes próximos estão com as lâmpadas quebradas. A população espera que a situação possa ser resolvida o mais rápido possível. Dentro de alguns dias, o espaço ganhará um novo acesso, escadaria, rampa, bancos novos na praça e ainda uma pintura renovada. Mas, para que o local possa ser frequentado, precisa estar iluminado. Mesmo com a praia ainda recebendo serviços de manutenção, já tem banista aproveitando para se divertir. Estamos aqui aproveitando, já antecipando o que nos aguarda agora para julho. E eu queria convidar os varagantinos da nossa região que compareçam, não deixem de vir. É a nossa cultura, é o nosso prazer. A gente tem de preservar, tem de cultivar a nossa cultura. E tem de evitar excessos por causa da estrada e respeitar, não jogar lixo. Gente, bora cuidar um pouco da nossa praia, apesar de tudo, mas bora ter respeito. Com certeza, garantir nosso lugarzinho aqui na nossa região, nossa praia está um pouco devastada, mas nem por isso a gente deve se afastar. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto